Estamos aí fazendo as coisas para o mundo, nos renovando na presença do Deus de Israel. Quando você conhece esse Deus, Ele é poderoso, Ele renova as suas forças, Ele restitui o seu lar, Ele sara as tuas feridas, Ele cura as tuas enfermidades e dentro do seu lar se faz tudo novo para a glória do Deus Todo-Poderoso. Sabe como? Porque assim como a águia renova as penas, o Senhor renova o teu lar. Eu não sei a dificuldade do teu problema nessa manhã, mas uma coisa eu sei, se é o teu esposo, querido, que tem te dado luta, que tem trazido problema na sua casa, eu quero te dizer que o Deus de Israel traz para a casa dele, renova também as penas, restitui e faz o novo varão, um varão que vai adorar o nome do Deus Poderoso, um varão, querido, que vai fazer tudo novo, porque a partir desse dia, Ele vai ter palavras proféticas dentro do lar dele, na vida dos filhos, na vida da esposa, e ali Ele vai se assentar à sua mesa, como a palavra de Deus diz, e ao redor vai estar sua esposa e os seus filhos, e serão muito abençoados para a glória do Deus de Israel.